É 4x2, a não ser que o Grimm faça um milagre aí, ó. Ó. Opa! Opa! Epa! Calma. Mas... Não, aí acabou o round. Ué. Eita! Eu tô falando, cara. Esses não vão pro Valorant nem f***, cara. Grimm! 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 Eu tô falando isso daí. Este é a joia rara americana, velho. Que nossa, velho. Da Astralis. E agora a gente vai pro terceiro mapa. É, quebrou a Eagle. Toma, 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 toma! Eu vou falar pra vocês, velho, que... Salve, Gal. Sou atleta de Jiu-Jitsu e este ano vou levar a tribo comigo para o campeonato mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas. Vou estampar a logo da tribo no meu queimou. Abraço. Tamo junto, viu? Um abraço. Olha. Assim espero. Gal, acabei de casar. Quais dicas você poderia me dar? Te amo, Gal. É ele, né, velho? Um jogo... Mano, um jogo sem fofoca, né? Um ca... Eu não vou falar que tem, hein? Ah, eu não vou falar que tem. Ah, eu não vou falar que tem. Hoje tem clutch do cacerato. Ah, que beleza, hein? Ah, que beleza aí, ó. Porra. Cacei todo mundo parado, né, ó. Todo mundo parado. Nossa. E tá lá em cima. Meu amigo, 4x1 do Felps, velho. Ele é 5K, esse clutch, ele é diferenciado, velho. 15x12. Ué, o cameraman tá meio perdido. O Iz já matou um, dois. O Wolf mata o terceiro. O cameraman vai perdendo tudo. O Steel e leva o choque. 15x13. 15x13. Tem jogo, hein? Tem. Ó. Tem. Ó, tem, tem. Ué. Tem, tem jogo no segundo mapa. Tá aí, hein, Nimiya? E ele matou 17x7, velho. O cacerato, o cold, o tra... Hoje tem cachurrada do arte. Toma. Beleza, cara. Beleza, cara. É isso, cara. Eu tô falando. É isso que eu tô falando, cara. É isso que o povo gosta, velho. É isso que o povo gosta, cara. Que? É isso que o povo gosta, velho. É isso que o povo gosta, velho. 20x12. 20x12. É isso que o povo gosta de andar comigo. Então. E aí, beleza. B é nossa até o momento. Aí vai plantar no meio do aberto. O meu te plantou. Opa, F. Liminha. 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 Zoou, hein, mano. Tudo zoado, mano. Nossa, até explodiu, ó. Pimba. Não matou, não matou. Nossa. Beleza, Lucas. Cara, ele merece muito ganhar esse round pra calar a boca aí, ó, do chat. Toma, toma, toma. Tô falando, cara. 5K, Fúria 2. Viramos o jogo. Eco do time da G2. Águas inter... Lá vem o Honda. Mano, muito forte. Mano, muito forte. Para a Honda. Eles só têm quantos anos? Para a Honda. Para a Honda. Que isso? Calma, Honda. Cala. Olha lá. Calma, calma. Não vi nada, velho. Não vi nada. Em caso de ratão policial, eu não tenho osso, velho. Fúria 8, nave 7. Já voltamos pro segundo... Cara... Beleza, velho. Eu não vou comentar... Não vou comentar sobre o round. Falem. Falem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. O que o Pelvis fez agora, cara? Ah, já acabou, velho. Ah, calma. O cameraman, ele se perdeu, velho. O cameraman... Que? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Caramba. Simpo consegue a kill. Consegue mais uma. É 2x3. Será que ele consegue fazer mais? Meu amigo Nossa, caiu perfeito O Simple mata 1x2 Ele já levou 3 no round Ele vem pra tentativa do Ace Clutch E se tem um homem que pode fazer esse Ace Clutch É ele Ele vai pra um lado, ele vai pro outro Ele já roda Nossa, só a movimentação que ele fez Ele foi pro Breaking Bad Mano, ele vai ganhar esse round Ele vai ganhar esse round C4 tá pra ele ainda Ganhou o round Meu irmão fez a Flash Pimba Que isso Aí deu aula Que isso Nossa, velho O Cevice é muito rápido, cara Ele é muito, eu tô falando Não tem o que fazer, cara Se você não tiver tentando levar esse cara pro seu time Ele é muito, ele é insano Beleza, Colt Beleza, Colt Nossa O Homem foi plantado Nossa Presente, hein Aí ele chegou Fala dele, cara Deixa o Homem trabalhar, meu irmão Doze horas Ai Fora, Henrique Olha o que ele faz Olha o que ele faz Que beleza Se quiser Se quiser, explico Como conseguir Passar outro nível Sempre altos e baixos É o que me destrói Tchau, tchau Tchau, tchau